O Emo é Soliveira, ao vivo em Goiânia Sei que você deve tá pensando agora Seu celular tocando assim a essa hora Na sua tela tá escrito E aí, se não atender Se eu tô bebendo agora, eu tô Se eu tô te esquecendo, eu tô Foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Sei que você deve tá pensando agora Seu celular tocando assim a essa hora Na sua tela tá escrito E aí, se não atender Se eu tô bebendo agora, eu tô Se eu tô te esquecendo, eu tô Foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Por favor, não desliga É escutar o que eu vim pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo pra voltar Por favor, dá outra chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Até hoje Eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Alô, meu parceiro Felipão De Maracais Cozada Recanto Tamo junto Por favor, não desliga Tem tempo pra gente Pra voltar Tempo pra voltar Tempo pra voltar Por favor, dá outra chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Até hoje Eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Que amor é esse que eu tô sentindo Que só me machuca Ultimamente você tá errando E eu quem leva a culpa Normal Começo te xingando E peço desculpa Do final Não faço ideia Do que eu vou fazer Eu não sei te mandar Embora O meu defeito é amolecer Quando você faz seu drama e chora Cego o seu gosto Na hora O que você não me pede chorando Que eu não faço rindo O jeito que você pede perdão Pra mim eu acho lindo Eu acho que o meu coração Não bate bem Da cabeça Você merece que eu te esqueça Mas eu te esqueça Mas eu te amo Eu te amo Até fala chegar Em nome de Com o seu rosto Na hora Na hora O que você não me pede chorando O que eu não faço rindo O que você não me pede chorando O que eu não faço rindo Eu acho rindo O jeito que você não me pede chorando O que você não me pede chorando Eu acho que o meu coração Não bate bem da cabeça, você merece que eu te esqueça Mas eu te amo até falar, chega Em nome de Tagluar Produções, o Ema Saldemir Ao fim do ano Feito Se eu fingir que tô bem, eu tô mandando um recado pro peito Minha vida não pode parar por alguém desse jeito Eu não posso deixar você fortificar os meus planos perfeitos Eu vou deixar doer Até essa minha dor de enjoar de me deixar doente Até a minha vida andar vento e boba pra frente Até seu beijo doce amargar e sair da minha mente Eu vou deixar doer Vou deixar doer Até te esquecer Chega de me amar menos do que eu amo você Não vou deixar doer Só vou ser feliz Quando a ferida aperta vira uma cicatriz E aí vou poder te encarar Sem amor, sem ciúme, sem mágoa, sem nada E aí vou poder te encarar Sem amor, sem ciúme, sem mágoa, sem nada Alô, meu parceiro, Rafael Falcão Com a massa Sobradinho Estourou, papai RPM, locações de veículos Chama o homem que a empresa é forte Acê doer Vou deixar doer Se eu fingir que tá bem eu não mando recado pro peito Minha vida não pode parar por alguém desse jeito Eu não posso deixar você modificar os meus planos perfeitos Vou deixar doer Até essa minha dor de enjoar de me deixar doente Até a minha vida anda vendo e boba pra frente Até seu beijo doce amagar e sair da minha mente Eu vou deixar doer Vou deixar doer Até te esquecer Chega de me amar menos do que eu amo você Não vou deixar doer Só vou ser feliz Quando a ferida aperta vira uma cicatriz E aí vou poder te encarar Sem amor, sem ciúme, sem mágoa, sem nada E aí vou poder te encarar Sem amor, sem ciúme, sem mágoa, sem nada E aí vou poder te encarar Buena é só de beira Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida no meio aberto Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém diz que tava sempre comigo Palavras ao vento e vou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Se foi porque quis Dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Alô Vanderlei Sportcar, tamo junto Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida no meio aberto Fui mexer e piorou Coração tava rendido Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor Pois sabia que existia amor Alguém diz que tava sempre comigo Palavras ao vento e piorou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Se foi porque quis Dei motivos pra não ir Se foi porque quis Dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Já era tarde pra implorar Se foi porque quis Dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E eu sei que foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra mim Você me irrita tanto E me tira do zero Me mata de ciúme Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Eu esperei um também Você só visualizou minha mensagem Disse nada Põe na minha conta outra madrugada Que eu fico em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vivo sem E aí do nada você deita aqui E quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo que eu desejo, amor Você me irrita tanto e me tira do sério Me mata de ciúme Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Eu esperei um também Você só visualizou minha mensagem Você só visualizou minha mensagem Disse nada Põe na minha conta outra madrugada Que eu fico em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui Mais maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vivo sem E aí do nada você deita, hein? E aí do nada você deita aqui Mais maluca que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? Sua sorte é que eu não vivo sem E aí do nada você deita aqui E quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo que eu desejo, amor Essa é pra falar de amor Vem com o Emerson Oliveira, vem E aí, se gostou, foi bom pra você Diz aí, se alguém pega a beira comigo Na hora de te dar prazer O quarto quase virou de ponta cabeça Eu fiz de um jeito pra que nunca mais esqueça Tá curiosa e quer saber porquê E foi a última vez Aproveitou bem Foi a despedida Nunca mais na vida Foi a última vez Tchau pro meu corpo Foi a despedida Nunca mais na vida E quando se deitar com aquele otário Aí eu quero ver Se ele faz metade do que eu fiz pra você E aí, se gostou, foi bom pra você Diz aí, se alguém pega a beira comigo na hora de te dar prazer O quarto quase virou de ponta cabeça Eu fiz de um jeito pra que nunca mais esqueça Tá curiosa e quer saber porquê E foi a última vez Aproveitou bem E foi a última vez Aproveitou bem Foi a despedida Nunca mais na vida Foi a última vez E quando se deitar com aquele otário Aí eu quero ver Se ele faz metade Foi a última vez Aproveitou bem 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 Eita mulher, é muito menino Mas se encher eu não aguento não Acerto isso, eu não aguento nada Só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobri que apareci com outro alguém Eu sei que doeu me ver seguindo a vida E você sem ninguém O mundo adverte quem escolhe demais Vai sofrer por cem O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu Aceita as voltas que eu tenho Mimimi perdeu Mimimi Kim Nada, absolutamente nada Apareceu depois que descobri que apareci com outro alguém Eu sei que doeu me ver seguindo a vida e você sem ninguém O mundo adverte e quem escolhe demais vai sofrer por cem O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu Aceita as voltas que o mundo deu Se quem ama perdoa, por que não me perdoa ainda? Se arrependimento mata, eu iria precisar de outra vida E tá doendo essa insegurança, eu tô perdendo a minha esperança De ter você de novo, será que já tem outro? Te dando tudo aquilo que eu deixei faltar E ontem era eu, quem te levava pra jantar E ontem era eu, com quem você ia casar E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos, fala que a gente vai voltar E ontem era eu, quem te abraçava pra sonhar E ontem era eu, com quem você ia ficar E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos, fala que vai me perdoar Fala que vai me perdoar E tá doendo essa insegurança, eu tô perdendo a minha esperança De ter você de novo, será que já tem outro? Te dando tudo aquilo que eu deixei faltar E ontem era eu, quem te levava pra jantar E ontem era eu, com quem você ia casar E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos, fala que a gente vai voltar E ontem era eu, quem te abraçava pra sonhar E ontem era eu, com quem você ia ficar E pelo amor de Deus, não coloca outro em meu lugar Por tudo que vivemos, fala que vai me perdoar Fala que vai me perdoar Olha só você, depois de me perder Só chega cedo em casa, tomou vergonha na cara Olha pra você, mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre essa falta de carinho Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu bairro segue Não me estranha, tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez sua goza d'água não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez sua goza d'água não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida de ex Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida de ex Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu bairro segue Não me estranha, tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra você nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez sua goza d'água não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez sua goza d'água não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida de ex Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida de ex Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida de ex Já você não sei, não sei Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida de ex Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a você Hoje estou aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão Aterrada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Aterrada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que vivo até sem mim Mas não vivo sem você Vem falar de amor com a minha sonheira Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a você Hoje estou aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Aterrada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Aterrada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão Dona da razão Aterrada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que vivo até sem mim Mas não vivo sem você Dona da razão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL